Salve, salve gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Status News e hoje a gente tá aqui pra falar da série de The Last of Us e o que o diretor Neil Druckmann falou lá naquele podcast Script Apart, que a gente falou disso no último vídeo, tá? Quem não viu ainda, tem um card passando aqui no canto, onde a gente fala sobre o que ele falou do roteiro de The Last of Us Parte 3 Mas enfim, dêem uma olhada lá, deixa o like também e deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho pra vocês receberem as notificações de vídeos novos ou quando a gente começar alguma live Lembrando que temos lives também na Twitch todos os dias, nos horários ali das 19h30 e também das 10h30 e na segunda, quinta e sábado a gente faz aqui no YouTube, tá? Mas enfim, vamos direto pra notícia aí sobre o porquê de The Last of Us não ter virado um filme e sim uma série Bom, né? Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala ali especificamente sobre como foi a história desse filme de The Last of Us, né? Como que aconteceu a parte dos bastidores ali de desenvolvimento, a queda dele também Inclusive, eu falo um pouco mais sobre o Sam Raimi Eu vou catar esse vídeo, vou colocar um card aqui no canto e aí vocês deem uma olhada lá Mas a gente vai falar agora do lado do Neil Druckmann exatamente sobre o que ele acha que foi, que ocasionou, né? A queda do filme de The Last of Us Segundo ele, ali nesse podcast, script à parte, ele disse que o formato de blockbuster não funcionaria pra The Last of Us E que algumas das muitas pensadas que foram feitas ali pro desenvolvimento desse filme Era em como eles fariam pra esse filme ser maior Ele disse que esse formato não funciona pra The Last of Us e que por isso ele acha que o filme não foi feito Um fator bem importante que a gente deve levar em consideração, é claro, pra The Last of Us E uma coisa que o Neil Druckmann falou aqui nesse podcast, mas que eu já vou falar sobre isso É que o The Last of Us é um jogo que mecânicas envolvem ali diretamente muito do que está sendo contado na história Mas como trazer o The Last of Us, né? Pro cinema, né? Sendo que ele teria que trazer muita atenção do público Pra uma coisa mais impactante, talvez, ou talvez uma coisa um pouco mais cheia de ação O que tem bastante no game, só que de outra forma, né? Por outro lado, na verdade O game, ele traz muita história, um foco em narrativa Que seria um pouco mais complicado de trazer as duas coisas dentro de uma mesma mídia como no cinema Então o Neil Druckmann disse que trazer esse formato pra uma série seria muito melhor Pra capturar as intenções originais da equipe do jogo, o que faz muito sentido De acordo com o Neil Druckmann, abre aspas, nossa abordagem pra The Last of Us era Vamos fazer um filme independente em como será filmado O quão pequeno e intimista parecerá Com a série, conseguimos nos aproximar ainda mais disso Porque não temos tantas cenas de ação como no jogo Fecha aspas, tá? Mas ele também completou dizendo que no jogo Há certas mecânicas pra editar o ritmo da história Então é preciso colocá-las de vez em quando E necessita-se de combate suficiente pra treinar as mecânicas do jogo E outra coisa que ele falou pra completar ali É que você pode se livrar disso tudo em uma série Porque agora eles estão em uma mídia diferente E eles vão se adaptar com os pontos fortes dessa mídia O filme de The Last of Us teve vários altos e baixos lá em 2014 Um aninho depois do lançamento do próprio jogo E ele seria feito ali, né? Pela Scream Jims Que é a mesma dos filmes do Resident Evil Não quer dizer nada também, né? Não quer dizer que vai ser tipo uns filmes do Resident Evil Mas ele seria, né? Desenvolvido pra Scream Jims E dirigido pelo Sam Raimi Que é o mesmo diretor dos filmes, né? Da trilogia, primeira trilogia ali Do Spider-Man, que é com o Tobey Maguire Até que em 2016 Dois anos depois deles começarem esse desenvolvimento O filme foi paralisado, né? Acabou ficando fora de questão Por, acredito, viabilidade E a gente viu aqui o que o Drekman falou Que possivelmente foi muito por causa disso De trazer o The Last of Us pro cinema Seria muito complicado O que até é bom, né? Pros dias de hoje Porque agora Uma que não vai ser mais um filme Vai ser uma série E outra que eles têm outras perspectivas, né? Depois que lançou o The Last of Us 2 Eles têm uma mente um pouco mais É aberta pro que pode vir ali na série Ou como eles fazem no terreno ali Pra uma preparação de uma segunda temporada Talvez terceira, enfim Então eles têm um pouco mais de conhecimento Sobre como a história pode rolar, né? Então se tivesse sido feito antes Talvez tivéssemos até outro tipo de jogo Pra The Last of Us Part 2 Talvez outra história completamente diferente Porque eles estariam desenvolvendo coisas ao mesmo tempo Talvez aqui a atividade do New Druckmann Tivesse sido Tivesse tomado um rumo totalmente diferente, né? Por enquanto a série de The Last of Us Ainda não tem uma data específica pro lançamento A gente só tem uma previsão de início e término de produções Que começariam agora no dia 5 de julho desse ano 2021 Lá no Canadá E com um término aí programado Pro dia 8 de junho de 2022 Por enquanto temos confirmados aí 3 atores, né? No elenco de The Last of Us da série, né? O Pedro Pascal como Joe A Bella Ramsey como a Ellie E também o Gabriel Luna como o Tommy O Gabriel Luna que é conhecido, eu acho, pela série Agents of S.H.I.E.L.D. Já fez Terminador do Futuro também Então vamos aguardar aí pra ver como esse conjunto vai funcionar Então gente, vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e ativem botão do sininho Também acompanhem as nossas lives na Twitch Como eu falei, a gente tem lives todos os dias Às 19h30 e às 10h30 da noite Exceto nas segundas, quintas e sábados, às 10h30 da noite Que é onde a gente faz, né? O dia que a gente faz a live no YouTube, tá? Então acompanhem a gente lá A gente tá quase chegando aos mil seguidores na Twitch Quase, né? A gente tá na meta dos mil Quinhentos e poucos seguidores A gente já tá lá Então vamos que vamos Agradecendo também aos nossos membros apoiadores aqui do canal no YouTube O PH e o VinnyPlay Muito obrigado Vão receber esse vídeo aqui com 5 horas antes de antecedência Com certeza E também, né? Agradeço aos nossos subs lá da Twitch E se vocês puderem ajudar o canal Vem aqui embaixo no botão do Seja Membro Ao lado do botão de inscreva-se E se informem aí Como vocês podem fazer Pra ajudar o canal E aqui na descrição Também tem E lá na Twitch Vocês estão ajudando demais também Pra gente poder melhorar cada vez mais A nossa qualidade E produção aqui, né? Mais frequente De conteúdo Tanto no YouTube E quanto na Twitch Acho que é isso Então de recado Curtam, se inscrevam e compartilhem Nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live É isso aí Valeu!